Eu estou aqui com o Eduardo da Imóveis Mercúrio e ele tem duas excelentes oportunidades para você. São duas casas em uma ótima localização, não é Eduardo? Isso mesmo, André. Hoje nós estamos aqui na rua São Martém, próximo ao aeroporto. A primeira ocasião é uma casa para venda, 370 mil reais. Trata-se de uma casa de três dormitórios, sendo uma suíte. Ela é repleta em armários, tem vagas para dois carros, uma excelente oportunidade para você poder morar ou montar o teu comércio. Também estamos com uma casa para locação. Ela é uma casa com mil metros quadrados de terreno, 350 metros quadrados de construção. Ela possui vários ambientes para você montar o teu negócio, apenas 4 mil reais. Duas excelentes oportunidades para você, Imóveis Mercúrio ou Endereço. Nós estamos na Avenida Otávio Pinheiro Brizola, 1212. O telefone? 3243-6664. Imóveis Mercúrio, onde você realiza o seu sonho de morar bem.